A trazodona é uma medicação usada no tratamento da depressão, da insônia e da ansiedade. É o inibidor da recaptação de serotonina, bloqueia receptores de serotonina 2A e 2C, além do antagonismo do receptor histamínico H1. Tem efeitos antidepressivos e hipnóticos. As doses para insônia variam de 25 a 150 mg e para depressão de 150 a 600 mg, que é a dose máxima. Entre as vantagens, a gente pode citar um baixo risco de dependência, baixo risco de disfunção sexual quando comparados a outros antidepressivos, é ótimo para pacientes com depressão e ansiedade associadas e uma ótima opção para o tratamento de agitação e agressividade em pacientes com demência. Os efeitos colaterais mais comuns incluem tortura, sedação, queda da pressão, dor de cabeça, tremores, alguns sintomas gastrointestinais, raramente queda do batimento cardíaco e raramente uma ereção prolongada chamada de priaprismo. Legenda Adriana Zanotto